No último vídeo, muitos de vocês nos pediram dicas do que fazer para lidar com a ruminação. Vamos chegar lá, mas antes vale a pena falar um pouco sobre o que são obsessões. Sim, a obsessão tem a ver com o tal do famoso toque, ou transtorno obsessivo compulsivo. Essa é uma condição na qual a pessoa tem pensamentos, imagens mentais e impulsos incontroláveis, repetitivos e irrealistas que geram sofrimento e problemas para a vida da pessoa. Normalmente existe uma tentativa imensa de suprimir esses pensamentos da consciência. Depois do nosso último vídeo, você já sabe o que pode acontecer quando tentamos tirar um pensamento da cabeça. Para tentar diminuir a ansiedade, é comum que as pessoas se engajem em compulsões, que são ações intencionais e repetitivas visando neutralizar a ansiedade gerada pelas obsessões. Mas antes de você achar que essas pessoas vieram de outro planeta, vale a pena enfatizar o que falamos também sobre alucinações em outro vídeo nosso. Todos nós temos pensamentos intrusivos que podem nos incomodar. O problema é que essa falta de controle sobre os pensamentos e a ansiedade gerada por isso pode causar um enorme sofrimento e atrapalhar uma pessoa a viver normalmente a sua vida. Como sempre repetimos aqui, não existe fórmula mágica para lidar com uma condição psicológica como essa. Mas sim, existem algumas dicas gerais que anos de pesquisa e prática clínica na psicologia nos trouxeram, e que também são úteis para lidar com a ruminação. Uma primeira dica é reconhecer o problema e procurar ajuda. Sim, essa é sempre uma das melhores dicas. Um dos maiores problemas com TOC é que poucas pessoas nessa situação procuram ajuda e podem sofrer com esse problema por anos. Um dos pontos mais importantes é perceber que o problema todo não é necessariamente a obsessão em si, mas sim a forma como ela é interpretada e a importância que é dada a ela. Pessoas com TOC dão muita importância para suas obsessões e as veem como fatos objetivos que elas têm a responsabilidade de controlar. Elas também percebem suas obsessões como ameaças concretas e eminentes, o que nem sempre é verdade. Se engajando em rituais como lavar as mãos repetidamente, é possível ter algum alívio temporário da ansiedade, mas a tendência é que as compulsões agravem cada vez mais a situação a longo prazo. Uma das melhores formas de lidar com as obsessões é não tentar controlá-las, pois são as tentativas de controle que ajudam a tornar as obsessões cada vez mais frequentes e desagradáveis. Outro passo mais complicado a se tomar é a evitação das compulsões. Ao longo de um tratamento do TOC, a pessoa pode ir percebendo que quando ela não realiza as compulsões, os seus medos não necessariamente se concretizam, e isso vai enfraquecendo suas obsessões e crenças irrealistas sobre a importância das obsessões. Outra parte importante no tratamento do TOC é a exposição sistemática ao temor presente na obsessão. Do mesmo jeito que falamos em outro vídeo sobre a fobia social, essa exposição é planejada e feita de maneira progressiva a depender de cada caso. Muitas pessoas têm conseguido viver vidas melhores por terem buscado ajuda e passado por esse tipo de procedimento, mas infelizmente uma grande parte vai viver nessa escravidão mental por longos e sofridos anos. Você não precisa se controlar na hora de curtir e compartilhar esse vídeo. Pode se inscrever no nosso canal também. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho